Salve rapaziada! Antes desse vídeo começar, já deixe seu like, compartilha com geral aí, entendeu? Passa lá no Instagram e... é nóis rapaziada, deixe seu comentário também que é muito importante. Rapaziada, ó, tô com uma frente nova, já já vocês vão entender melhor. Mas aí, vou tá trocando a frente. Essa daqui tá semi nova. Veio com parar a lama, eu acho que ela foi batida também, mas tá reta. Só tá com uma amassada aqui, ó, que eu acho que vou mandar logo fazer uma solda assim, ó. Porque vocês vão entender o motivo da solda. Aqui só tem só uma amassadinha só. Para a lama tá quebrada, ó. Por isso que eu acho que ela foi batida também. E aqui, ó. Mas, pelo estado que tá o da mobilete, essa daqui tá zero e vai ajudar bastante, rapaziada. Já comprei também uma direção nova. Aqui, rapaz, ó, comprei a direção novinha. E uma chave Allen, novinha também, que eu não tinha. Vamos lá pro Mobizão pra vocês entenderem mais. Aí, rapaz. Isso mesmo, quebrou o amortecedor. Fui reparar isso domingo. Hoje é segunda. Olha isso, rapaz. Peguei a Fernão Dias ainda aquele dia. Aqui, rapaz, ó. Toda quebrada, rapaz. Toda. Isso mesmo, ó. Resumindo, foi mais um livramento, entendeu? Porque sábado fomos para a Fernão Dias. Eu tava sentindo um... Um barulho, rapaziada. Tipo, estralando, entendeu? Foi mais um livramento. Ontem eu cheguei... Foi tipo assim. Cheguei, olhei. Eu saí, cheguei em casa. Quando eu olhei, vi um rachadinho assim. Fui ver, ó. E hoje já consegui uma usada, entendeu? Rapaziada, esse é o novo amortecedor do Mobizão. Paguei um preço bacana nele, rapaziada. Peguei metade do... De um novo, entendeu? E só tem esses defeitinhos só. Esse amassadinho do outro lado. Esse paralama peguei de graça. O cara me deu, entendeu? Só cortar aqui. Ali atrás também. E eu acho que eu vou deixar esse igual... Era o meu antes de grafitar. Ele preto assim, com alguns adesivos. Só vou dar uma cortadinha, arrumar ele aqui. E vou ficar com esse por enquanto. Quando eu montar a frente, já vou deixar ele aqui. E vou deixar o grafitador guardado um pouco, entendeu, rapaziada? Dá pra mudar um pouco. Mas é isso, rapaziada. Eu vi ontem esse trincadão que tava lá. Bem provável que tava antes já. Eu tava estranhando ela, mas eu vi ontem. E ontem mesmo eu consegui. E hoje eu fui buscar, entendeu? Então é nóis, rapaziada. Dá um talento nele aqui. E vamos montar, né? Mas hoje eu não vou montar porque já tá escuro. Não vai dar pra gravar. Mas... Esse vídeo vai ser um vídeo só ao decorrer dos dias, entendeu? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Rafa ó, já dei que ele tá lento aqui, tirei todos os adesivos Aí rapaziada, como que tá ó, tudo sujo ó, sabe o que eu vou fazer? Passar o bombril, lavar, deixar zero rapaziada Eu podia muito bem pegar o meu lá rapaziada, e só colocar essa parte aqui, mas não, o meu tá torto aqui, tudo Já vou trocar a caixaria que eu comprei já, deixar tudo zero, aí vai ficar bom hein Aí vou lavar aqui rapaziada, e é nóis, dá um talento aqui também Mobizão vai ficar zero, de novo Rafa, que dia seguinte, hoje vamos começar a montar o Mobizão rapaziada Lavei até que ficou bom, tô estreando essa marca aqui ó Sei lá mano, para na minha, daquele jeito Vamos lá rapaziada, montar, e botar, para acelerar novamente Aí rapaziada, agora eu vou tirar ó, a parte mais chata é essa, tirar esses negocinho da direção A parte mais chata que tem, mas é nóis rapaziada, vou usar essa graxa aqui ó Essa daqui rapa, é graxa de molibdênio Essa daqui é boa hein rapa Vou colocar essa, vou limpar tudo ali, deixar zero rapaziada Olha como que ficou rapaziada, o amortecedor Dá para vocês verem o prejuízo que ia dar Para o meu pote né, se eu caísse, meu Deus A diferença, uma boa E a que estava na minha, está torta ó Mas ela estava assim ó Ela é assim ó Tá vendo que está toda torta rapaziada Então é nóis, vamos colocar isso daqui Para o Mobizão botar como, daquele jeito Tirei a peça ó Deixa eu mostrar para vocês Estava tricado aqui ó Tá vendo o trinco? Já é quebrado já a direção já Aí ó, tirei tudo rapa Aí só de colocar a graxa Já era rapaziada Se a qualidade do vídeo mudar É porque eu estou gravando com a câmera Entendeu? Não sei se vocês estranham aí Mas é nóis rapaziada Deixe seu like, entendeu? Compartilhe com geral Seu comentário também é muito importante Tamo junto Tudo novo Colocar tudo rapaziada Tem essa pecinha aqui ó Que é da nova direção, entendeu? Então é nóis Vamos para a montagem Não vai ter como mostrar tudo rapaziada E ainda mais Segue o vídeo aí E é nóis Tamo junto Tirei Tirei Port Tirei Tirei Tchau 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 Então Olha como o Mobizão ficou rapaziada Ficou zero Daquele jeito né Para a lama, suspensão E é nóis rapaziada O Mobizão tá de volta Então deixe seu like, te comente aí com seus amigos Olha como que ficou Zero rapaziada Eu já vou tá mandando uns vídeos pra você Pra vocês A direção ficou como? Macia Macia, como tivesse saído da loja Quando eu tinha nada da loja era assim, entendeu? Então é nóis rapaziada, o seu like Eu te comentei com seus amigos, compartilhe com geral E é nóis, ficou zero E lembrando todo mundo aí rapaziada Que coloca a frente de 160 Não vou colocar rapaziada Pode comentar Comentário livre e aberto pra todo mundo Mas Fiquem ciente que eu não vou colocar a frente de 160 Que é aquela 6 de única Frente de 160 Tá virando muito modinha nas mobiletes, entendeu? Eu quero que a minha continue sendo a única E é nóis rapaziada E que a minha seja motivo de inspiração pra outras pessoas também, entendeu? Então é nóis rapaziada Tamo junto Compartilhe com geral aí Porque esse é o Mobizão mais chave, entendeu? De zero De zero Forte Fui rapaziada E aí E aí O damo junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.